Embora apocalípticos, há algo de belo em lugares abandonados. Os relógios pararam de bater e não há uma viva alma à vista, mas a concha do que costumava ser permanece. Lugares abandonados nos mostram o que aconteceria se a humanidade deixasse de existir, e talvez o que possa acontecer até mesmo com os lugares que amamos e frequentamos. Esses pontos são assombrosos e há uma beleza misteriosa em sua negligência. Seja qual for a razão pela qual eles foram abandonados, uma coisa é verdade. Todos esses locais guardam uma história intrigante. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 7 lugares arrepiantes que foram abandonados pela humanidade. Castelo de McDermott A Irlanda é um dos países que mais tem castelos, e um deles tem uma história pra lá de intrigante. Em Loughke, uma ira guarda um castelo com mais de mil anos. Do século X ao século XVI, o clã McDermott foi a dinastia governante e muitas coisas aconteceram aqui. Após a construção, em 1184, um raio provocou um incêndio no castelo, levando à destruição de partes da estrutura e à morte de várias pessoas. O castelo foi reconstruído posteriormente, além de já ter sido sitiado e ter sido palco de muitos conflitos. O clã McDermott perdeu o poder sobre a ilha em 1586 e, no final dos anos 1700, o lugar sofreu mais reformas e serviu como a casa de verão para a família King, que virou proprietária das terras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi incendiado, o que fez ganhar a fama de mal-assombrado. Além disso, uma lenda interessante diz-se que uma moça chamada Una Ban, filha de chefe McDermott, havia se apaixonado por um rapaz de classe baixa. Isso provocou a ira de seu pai que a impediu de sair de casa. Um dia, o jovem rapaz decidiu nadar até a ilha para se encontrar em segredo com sua amada. Porém, ele não conseguiu e morreu afogado. Diz a lenda que, um pouco depois, Una morreu de tristeza e que ambos foram enterrados na ilha, sobre duas árvores entrelaçadas que cresceram sobre eles. Até hoje, o local serve de inspiração para histórias e músicas a respeito de Una e seu amado. Palácio Burnai, Portugal Esse magnífico complexo arquitetônico fica em Alcântara, Lisboa. Algo muito interessante sobre esse lugar é o encontro de vários elementos da arte portuguesa dos últimos séculos, que deixam qualquer um boquiaberto em cada detalhe presente. O palácio foi construído por ordem de Vasco César de Menezes e sua construção demorou mais de 30 anos. depois disso, virou propriedade de Henrique Burnai, um dos homens mais ricos de Portugal, que ordenou uma série de reformas e restaurações. A característica mais impressionante no edifício são as paredes da escadaria, pintadas em tromplói, e que criam um efeito monumental de relevos. Em 1940, o palácio foi adquirido pelo estado, que acabou transformando o lugar em um espaço da Universidade Técnica de Lisboa. Mas em 2001, já com um avançado estado de degradação, o palácio foi completamente abandonado. Hoje, muitos curiosos ainda visitam o lugar para se deleitar com toda a beleza deteriorada que ainda existe por lá. Cemitério dos Trens a Vapor, Rússia Na região dos Urais, existe uma base de reserva que é o lar de descanso final de dezenas de locomotivas. Na época da União Soviética, a região era secreta e seus propósitos eram desconhecidos. Mais tarde, o lugar foi usado como um armazenamento de locomotivas, vagões e limpadores de neve. Todos os veículos guardados aqui deveriam ser usados caso a Terceira Guerra Mundial estourasse, já que, se o fornecimento de eletricidade fosse interrompido durante um conflito armado, esses trens seriam usados como um método de transporte alternativo. Hoje em dia, o cemitério conta com 140 locomotivas e algumas são de fato impressionantes, em um estado de conservação surreal. Um prato cheio para os amantes de história e dos meios de transporte. Torre do Rei Alfredo, Inglaterra Se você é fã da série The Last Kingdom, está familiarizado com a ilustre figura do rei Alfredo de Wessex. Ele ficou conhecido como Alfredo, o Grande, por ter estruturado e unido seu reino, melhorando a defesa e a educação para combater as invasões vikings, que assolavam todo o país durante o século IX, enquanto a Inglaterra vivia um período sombrio sem esperança de uma unificação. Por conta disso, em todo o país existem monumentos dedicados ao rei e uma delas que não deixa de ser impressionante é essa torre. Ela foi planejada na década de 1760. O projeto é visto como uma loucura arquitetônica e sua estrutura triangular é composta por mais de um milhão de tijolos que se erguem a 49 metros de altura. O centro é oco e é possível subir na torre por uma escada espiral em uma das projeções de canto. Igreja submersa do Sagrado Coração de Jesus E aqui no Brasil também temos lugares abandonados para lá de surpreendentes. Um deles está em Petrolândia, no sertão de Pernambuco, uma área que há 34 anos foi inundada para a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. Toda a população foi transferida para uma nova área, onde foi erguida uma cidade planejada, chamada Nova Petrolândia. Mas mesmo após a inundação, o topo de uma igreja que na verdade nunca chegou a ser concluída, e acabou ficando visível. E de vez em quando, por conta da estiagem, o volume da represa diminui, revelando praticamente metade da estrutura do templo. Semitério de Navios da Turquia Viajar de cruzeiro é, sem dúvidas, uma experiência marcante, não é mesmo? Mas não quando a viagem é a última. Um destino final para alguns deles fica na costa leste da Turquia, na cidade de Aliaga, onde navios indesejados, incluindo enormes cruzeiros de luxo, são enviados para serem desmontados para a sucata. Durante a pandemia de covid-19, a indústria multibilionária de cruzeiros enfrentou a sua maior crise, fazendo com que o cemitério ficasse cheio muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Mais de mil trabalhadores atuam removendo coisas de dentro dos navios, que permanecem com suas piscinas e tobogãs, além de todos os aparatos que tinham. Algumas coisas, como colete e salva-vidas ainda em bom estado ou sem uso, acabam sendo vendidas, enquanto outras são completamente desmanchadas. Siderúrgica Bethlehem Inaugurada em 1857, essa famosa empresa norte-americana era dedicada à construção naval. Por muitos anos, a corporação prosperou em parte como resultado da expansão dos pedidos de armas, munições e navios de guerra das potências europeias antes e durante a Primeira Guerra Mundial. A empresa permaneceu atuante mesmo durante o declínio da fabricação de aço durante a década de 1970. Mas ela não resistiu a uma série de escândalos financeiros e administrativos, chegando ao fim em 2003, quando foi completamente abandonada. Hoje, há poucos objetos tangíveis ou lugares para mostrar o que um dia foi uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Qual desses lugares você mais gostou de conhecer? Conte nos comentários! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!